Olá, você que acompanha o Diário do Aço pelas mídias sociais, pelo canal aqui no YouTube. Imagine você perder a sua carteira de identidade, o seu RG, ou mesmo a carteira de habilitação, e uma pessoa que encontra esse documento, se envolve em uma prisão em flagrante, apresenta o seu documento como sendo você, o seu nome entra no sistema prisional e você acaba pagando um preço altíssimo por isso. É um pesadelo. Mas é um pesadelo que é enfrentado por um cidadão empatinguense que está nesse momento recolhido ao sistema prisional aqui em Minas Gerais e pode ser recampeado para o Espírito Santo, o que é pior ainda. E a família do Adhemar enfrenta essa situação lamentável. Aqui ao meu lado está a Ariella Valentim, a esposa do Adhemar. Ariella, há quantos dias você enfrenta esse pesadelo que envolve o seu marido? Há sete dias. Sete dias? Sete dias. Como que tudo começou? Conta aqui para os nossos telespectadores, nossos ouvintes. Bom, Adhemar estava chegando em casa no dia 16, quarta-feira, por volta das 18 horas. Quando ele estacionou o carro para guardar na garagem, chegou dois policiais militares informando que tinham mandado de prisão para ele. Ele então me chamou, eu fui até o portão e ele me disse, ele era, esses dois senhores aqui estão mandados de prisão e vão me levar. Eu comecei a rir, eu achei que era brincadeira. E um dos policiais falou, olha minha senhora, não é brincadeira, é sério. E a gente vai ter que conduzir ele. Olha aqui, tem o mandado de prisão do dia, do ano de 2018, desculpa. E então ele foi conduzido até a delegacia, onde até então não sabíamos de nada, nem o porquê. Porque Adhemar Valentim tem um histórico, Polícia Federal, Receita Federal, Detran. Ele tem uma vida nesses 22 anos. Isso é um processo, chegou lá, descobriu que é um processo de 2001, na qual quem usou o documento do Adhemar Valentim foi preso em Fragante, em junho de 2001, em 2 de julho de 2001, menos de um mês, né, ele foi preso em Fragante, porém foi morto dentro do presídio onde ele estava. Sendo que Adhemar estava aqui, na Receita Federal, no mesmo ano e no mesmo mês, tirando a terceira via de identidade. O ladrão, então, preso em Fragante, apresentou o documento do Adhemar e entrou no sistema prisional como sendo Adhemar. Isso. Morreu e não foi dada baixa no nome do Adhemar. O Adhemar continuou no sistema prisional. Sim, continuou lá com o nome registrado. Porque eles estavam buscando, eles estavam buscando o nome, né. É assim, na minha opinião e na minha teoria, esse processo não foi analisado direito. Porque tem seis assinaturas que o ladrão fez, no nome do Adhemar Valentim, que nenhuma bate. A verdadeira identidade, inclusive, do ladrão, que depois morreu, enfocado no presídio onde ele estava, no Espírito Santo, veio à tona, Adriano. Isso, foi o pai dele, foi até o presídio, o pai de Adriano, reconheceu o corpo, sendo Adriano Justinho Barbosa, assinou o termo de entrega de corpo, né, deve ter velado o filho com certeza, e até certidão de óbito, tá, nesse processo. Porque eu tenho um processo, ele tem 232 páginas, e mesmo assim, né, os superiores ficaram pedindo ofício ao cartório, ofício ao cartório, com a certidão, pedindo, né, cópia de certidão de óbito do Adhemar Valentim. Claro que não ia existir, claro que não ia ter, porque Adhemar Valentim, da Silva, tem uma vida, tem um histórico, era só pesquisar. O Adhemar, quando perdeu o documento dele, ele estava no estado do Espírito Santo, vocês já moraram lá, ou ele já trabalhou lá, qual é a situação? Não, nós nunca moramos lá, ele estava com a... ele já foi casado, né, inclusive tem duas filhas, no primeiro casamento ele estava com a outra esposa dele, a primeira esposa, nessa época, estava em viagem, perdeu os documentos lá, foi uma viagem. E assistiu o boletim de correio, né? A gente assistiu o boletim de correio, aqui em Patim, mas não foi encontrado esse boletim, eu também fui ao banco, desloquei até o banco, o banco tem uma sequência de cheques sustados, mas que não tem data, porque o banco só guarda 10 anos, assim, o gerente me disse, né, mas já é uma prova óbvia, né, porque se tem uma sequência de cheques sustados, né, então significa que houve ali uma perca de documento. Também é a própria Receita Federal, que emitiu uma terceira via, dia 19 de julho de 2001, então tem a cópia da identidade, essa terceira via. Tá, é importante também, esse fato que envolve o Adhemar, e a família da Ariela aqui, esse detalhe, guardar o boletim de ocorrência, quando você perde um documento, registra isso oficialmente, tá? O boletim de ocorrência agora, da perda do documento, seria muito importante nesse momento. Mas, Aniela, só para concluirmos, então, você já tem um advogado que está trabalhando nesse caso, para tirar o Adhemar do presídio, não é isso? É, sim. Contato com a Justiça, com o Ministério Público do Espírito Santo, já foi feito? Sim, o meu advogado, né, no dia seguinte, já foi, pediu o correspondente, né, para nos enviar o processo, na qual ficamos sabendo toda a história, o que realmente aconteceu, e no dia seguinte, ele trabalhou até 10 horas da noite, inclusive, nisso, para já levar tudo pronto, e saiu de madrugada, já, rapidamente, para tentar resolver isso, lá no Espírito Santo. Ele me fez videochamada às 15 horas da tarde, na sexta-feira. É um dia útil, né, que deveríamos todos estar trabalhando, né, e às 15 horas, o Ministério Público já estava fechado, no cadeado e tudo. Ele me fez videochamada. Eu achei, assim, um absurdo, porque sexta ainda foi dia útil. Com isso, nesta quarta-feira de cinzas, o Adhemar ainda está preso inocente. Está e também não pode, e ainda sair, porque o Ministério Público só volta mais na minha vida. E família, os filhos? Bom, meu filho, eu tenho um filho de 12 anos, uma de 16, meu filho de 12 anos senta no canto e chora, tomada, ele já me mandou um mensagem, eu até printei, né, o Moai, se tem alguém que eu penso aqui, toda hora, é no meu caso. Ele chora, ele está, ele chora do nada, ele não dorme de luta, ele não come de luta. Ninguém, ninguém, está todo mundo, assim, pensativo com isso tudo que está acontecendo, que parece pesador. Tá bom. Bom, então sei que tudo se resolve. Você quer acrescentar mais alguma coisa, tem mais uma coisa que você gostaria de expor para as pessoas que estão nos assistindo agora? Eu queria dizer para vocês que, como o Alex disse, ter cuidado com os documentos, guardarem sim esses documentos, porque é muito importante, é muito perigoso. e aos superiores, né, que estudam tanto, perguntar tanto, né, e responder por nós, tem mais atenção nisso daí também, né, estamos no mundo, numa era digital, de tecnologia total. Eu acho que não havia necessidade, até porque, teve audiências nas quais eles simplesmente pegaram o endereço que o ladrão deu para ir atrás do Ademar Malentim no endereço que o ladrão deu. Se pesquisar no banco de dados, o endereço do Ademar estava certinho, né, poderia ter feito por causa da gente disso. Boa. Muito obrigado como você, que isso se resolveu o mais rápido possível. Eu que agradeço. Obrigado.